Eita pais, último gole de vida pro último tiro que eu tô legalized Sei que o seu sexto sentido que nunca te ajuda sem te atrapalhar Moça não fala, eu duvido que hoje eu tô fraco, eu já nem ligo mais Eu já nem ligo mais, que tanto faz Último gole de vida pro último tiro que eu tô legalized Sei que o seu sexto sentido que nunca te ajuda sem te atrapalhar Moça não fala, eu duvido que hoje eu tô fraco, eu já nem ligo mais Eu já nem ligo mais Conta na zona bandida da minha reta, eu já nem li, eu nem te enxergo Conta na curva e acelera, você não me entende E a vida é bandida e com a bolança que você não me entende Então thank you Que tanto pais, último gole de vida pro último tiro que eu tô legalized Sei que o seu sexto sentido que nunca te ajuda sem te atrapalhar Moça não fala, eu duvido que hoje eu tô fraco, eu já nem ligo mais Eu já nem ligo mais, que tanto faz Último gole de vida pro último tiro que eu tô legalized Sei que o seu sexto sentido que nunca te ajuda sem te atrapalhar Moça não fala, eu duvido que hoje eu tô fraco, eu já nem ligo mais Eu já nem ligo mais Eu pego num calo na cala do invejo Esquenta no rack com outra body invejo Se o sangue é fervendo enquanto o meu neve Nasci tipo de nubble, nem viúdo dê Ritmo e hipnose, seus tombe de mestre Pisaram na trap, tô na meldicéia Meu Jesus andou se envolvendo com a terra Me ficaram o lance rindo dessa merda Saia do salem, me chama de melho Saia do salem, se fuck tão der Valeu, olhou da cara, aprendi essa cofé Contato assinado e bitcoin com o death Sonou na camada dessa tip web Terceiro humano que pisou no delfo Pimode discordado, livro da def Que eu sempre concordei com o teste de net Tô mestre, tô mestre, tô best Com o death, tô med, tô med Fulô com remédio, tô med Com a pele de si, não compete Tem med, com a dele, ainda falha, fafete Tô mestre, tô mestre, tô best Com o death, tô med Fulô com remédio, tão med Com a pele de si, não compete Tem med, com a dele, ainda falha, fafete Tô mestre, tô mestre, tô best Com o death, tô med Fulô com remédio, tão med Com a pele de si, não compete Tem med, com a dele, ainda falha, fafete Fulô com remédio, tchau